E olha, mudando de assunto, Fórum Permanente debate avanços e estratégias para a expansão de empresas brasileiras. A ideia é fomentar políticas públicas para o segmento. Vamos acompanhar. Promover um diálogo construtivo entre representantes governamentais e a sociedade civil é o ponto alto do Fórum Permanente. Os assuntos de interesse das microempresas têm sido tratados dentro do Fórum e muitas coisas já têm sido resolvidas ao longo do tempo. Na área de crédito, na área de compras governamentais, na área de tecnologia e inovação e no tempo de abertura de empresas. Essa discussão, ela envolve as associações de micro e pequenas empresas, as associações comerciais na ponta, que traz as dores do dia a dia. Ao longo do ano, ocorrem três fóruns. E essa foi a primeira vez na história que o evento se deslocou de Brasília para o norte do Brasil. O Fórum é uma instância de governança do Ministério do Empreendedorismo, que é liderado hoje pelo ministro Márcio França e que determinou que a gente fosse conhecer no território, em cada canto do país, as dificuldades, os gargalos enfrentados por quem empreende no Brasil. A interação entre representantes do governo e a Associação Comercial do Pará também traz políticas públicas para o melhor desenvolvimento da sociedade empreendedora. A Associação Comercial se sente muito honrada em sediar a primeira reunião descentralizada do Fórum Permanente da micro e pequena empresa. É um momento de muita alegria para nós, mas sobretudo de muita importância para o setor produtivo do Pará e em especial para a micro e pequena empresa.